Música O programa Jovem Aprendiz, política pública nacional de geração de emprego e renda para jovens entre 14 e 24 anos foi debatido em um evento na LERJ promovido pelo Fórum Estadual de Aprendizagem do Rio de Janeiro, o FEAP. O número de contratos de jovens aprendizes por empresas do Estado está abaixo do percentual previsto em lei e foi um dos desafios destacados pelas autoridades presentes. As conquistas profissionais alcançadas por Yasmin dos Santos Alves são graças a experiências vividas em um programa de contratação de jovens aprendizes. É a própria Yasmin que faz elogios e lembra as oportunidades que teve. Moradora da comunidade de Acari, ela começou a trabalhar como jovem aprendiz aos 17 anos e hoje, aos 20, está formada em marketing. O coletivo Ciedes, hoje que eu faço parte, ele me trouxe muitos requisitos técnicos, está trazendo ainda que eu comecei o contrato de novo e comportamental também, eu tive encontro com profissionais lá extremamente valiosos, acho que é muito importante, né? Que toda a galera aí da minha idade e até mais novo tem esse contato. É uma experiência, assim, encantadora. Tive um contato ali que eu não esperava, conheci pessoas que me agregaram de uma forma surpreendente, então hoje é só daqui pra frente. Mas as oportunidades de Yasmin ainda não chegaram para grande parte dos jovens do Estado. De acordo com lei federal, empresas de médio e grande porte devem reservar de 5% a 15% das vagas para a contratação de jovens entre 14 e 24 anos como aprendizes. De acordo com dados apresentados pela coordenadora do projeto de inserção de aprendizes no mercado de trabalho da Superintendência Regional do Trabalho no Rio de Janeiro, das 80 mil vagas previstas para aprendizes no Estado, só 42 mil são preenchidas, ou seja, o percentual de cumprimento das cerca de 31 mil empresas só chega a 52%. A aprendizagem profissional é um investimento, né? Que uma vez que a empresa se organiza, que os empregadores se organizam, né? Que conhecem as entidades qualificadoras de aprendizagem profissional, que eles realmente conseguem concretizar isso de uma forma que vai trazer a um curto prazo, até se você considerar que muitos dos contratos de aprendizagem hoje não levam mais do que um ano e três meses, né? Em curto prazo ele já vai ter um profissional dentro da empresa que vai estar oxigenando aquela empresa, vai estar trazendo mais conhecimento, né? E realmente aprimorando até estruturas de trabalho. Além da qualificação profissional, o programa tem como objetivos o combate ao trabalho infantil, a evasão escolar e a redução das vulnerabilidades sociais. Ao dar a oportunidade para um jovem num contrato de trabalho da aprendizagem profissional, a gente vai estar evitando que esse jovem fique à mercê em situações de exploração, né? Até por atividades ilícitas mesmo. Então é importantíssimo que a sociedade como um todo se dê conta disso e abrace essa causa. A sensibilização das empresas e o aumento da fiscalização foram pontos ressaltados para alavancar o número de contratações de jovens aprendizes. Contratar um jovem aprendiz passa a questão legal, né? E chega na responsabilidade social da empresa. Cada empresa também tem essa responsabilidade com a sua comunidade, com o seu entorno, de oferecer esse tipo de formação profissional, até porque, como a gente costuma ouvir das próprias empresas, esse jovem aprendiz, uma vez formado, qualificado, ele é um empregado de excelente qualificação. O deputado Sérgio Fernandes, anfitrião do evento, enfatizou a importância de políticas públicas que impulsionem juntos a educação e o mercado de trabalho. Um momento muito importante, onde nessa tarde a gente pôde reunir representantes do setor contábil, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, jovens aprendizes, instituições formadoras, para que a gente possa, de fato, fazer esse debate com a intensidade que ele merece, que é a oportunidade para os nossos jovens e para os jovens aprendizes no mercado de trabalho. E a fala dos jovens aprendizes que tiveram aqui a oportunidade de externar seu sentimento foi muito incisiva em que eles não sejam tão somente um número, uma cota, e sim que eles possam fazer parte da vida da empresa, que essa empresa possa transformar a realidade deles e assim criar, de fato, oportunidades para, junto com a educação, a gente mudar a realidade desses jovens no nosso estado.